Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista, e a temática desse vídeo aqui envolve jejum, jejum durante o exercício, treinar em jejum, ao mesmo tempo a questão da alimentação, ou seja, o jejum como uma estratégia alimentar e aí você junta uma coisa com a outra. A estratégia alimentar do jejum, mas treinar em jejum, e vamos entender aqui que não necessariamente você precisa estar totalmente em jejum para fazer o seu treino em jejum. Deu pra entender? Bom, na verdade talvez não, né? É justamente a ideia do vídeo, explicar o que eu quero transmitir com isso tudo, né? Então assista o vídeo até o final para que você entenda. Mas antes eu só peço que você já garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Quanto mais vocês interagirem, mais esse conteúdo vai ser compreendido pela plataforma como conteúdo relevante e mais pessoas vão receber esse vídeo como recomendado, então você vai ajudar no crescimento aqui do meu trabalho de alguma forma. E ao mesmo tempo, na verdade ao mesmo tempo não, vamos direto até o assunto. Bom, muita gente usa essa estratégia para emagrecer. Eu cito esse exemplo porque é o exemplo mais comum, né? Muita gente quer emagrecer, 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 e aí pensa em fazer o quê? Um jejum, em treinar em jejum. Só que na verdade, existem outros benefícios com essa prática, tá? Então, entendam que o emagrecimento eu estou utilizando como um exemplo prático para a maioria das pessoas conseguirem fazer uma associação, né? De, tá, mas como assim, né? Para quem, para que alguém iria querer treinar em jejum? Muitas vezes para isso. Ok, só que aí é que tá. Você pode sim, por exemplo, geralmente as pessoas fazem isso, tá? Eu vou citar aqui um exemplo que muitas pessoas usam, né? Que é você treinar em jejum de manhã. Porque aí você aproveita o jejum noturno, aquele momento que você dormiu e ficou em jejum, naturalmente, e aí você acorda, e aí você mantém o jejum e vai treinar. Então vamos pegar essa forma de treinar em jejum, né, de manhã, para que a gente possa entender como um exemplo aqui, para que a gente possa deixar como algo ilustrativo, né? Então, um caso hipotético. Mas, o que eu trago aqui no vídeo é que não necessariamente a pessoa realmente precisa ir treinar dessa forma. Acordou? Vai treinar, não pode consumir nada. É uma opção, mas o que eu trago aqui é uma outra possibilidade que muita gente desconhece. Porque quando a gente fala em jejum, as pessoas entendem muitas vezes isso, né? Treinar em jejum, literalmente. E correto, tudo bem. Mas, a gente pode, olha só, a nutrição é tão maravilhosa que a gente pode sim, em alguns casos, usar essa estratégia, sim, treinar em jejum, mas não necessariamente ficar em um jejum absoluto. Vou até pegar o quadro aqui, que a gente vai usar justamente para reforçar dois termos aqui que são centrais para a minha explicação. O primeiro deles, eu vou escrever aqui, eu já mostro, tá? É o seguinte, quando você fica em jejum, você vai aumentar, né? No seu organismo, a expressão de AMPK. Então, quando você ficou ali em jejum, acordou e foi treinar, você já está tendo um aumento de expressão de AMPK. Quando você começar o seu exercício, obviamente que dependendo da modalidade do exercício físico, né? Você pode aumentar ainda mais o AMPK, que vai propiciar, não obrigatoriamente, isso vai acontecer assim tão simples, mas pode acontecer, né? Essa oxidação de gordura aumentada, porque você vai estar com esse aumento de AMPK. Ok, só que você pode também comer alguma coisinha, ingerir alguma coisinha, para, na verdade, potencializar isso tudo. Aí você pensa, como assim, Henrique? Eu fiquei em jejum justamente para, por exemplo, aumentar esse tal de AMPK que você está falando, e aí, como é que eu vou me alimentar? Se eu me alimentar, não vai quebrar esse processo metabólico? Depende do que você vai comer. Então, na verdade, se você comer de forma estratégica, e aí é importante, né? Eu já estou aqui anotando um outro elemento, tá? E aí eu já mostro também. Se você comer de forma estratégica, com orientação de nutricionista, você pode, na verdade, comendo o que é para comer, você pode estimular uma outra coisinha, SIRT1 ou SIRTUINA1. E aí você faz o quê? A ativação de dois elementos, que os dois juntos ativados, né? Com as suas expressões aumentadas, vão potencializar realmente essa questão aí. Que, na verdade, né? Você vai estar aumentando a biogênese mitocondrial, você vai estar gerando um processo de maior flexibilidade metabólica no seu corpo. Então, é aquilo tudo, né? Vai gerar uma maior capacidade de oxidação de gorduras. Vai gerar um caminho, uma estratégia, né? Para quem está querendo emagrecer. Repito, não que somente vá beneficiar o emagrecimento. Não, gente. Existem várias benesses com esses processos aqui. O emagrecimento, repito, é apenas um exemplo usual e comum de muitas pessoas e que eu trago apenas para deixar algo mais de acordo com a maioria das pessoas. Então, quando você vai treinar em jejum, apenas em jejum, beleza, você aumentou a expressão de MPK. Você já vai gerar esse aumento de biogênese mitocondrial, maior flexibilidade metabólica. É um caminho. Só que, alguns elementos nutricionais, por exemplo, né? Polifenóis, eles também estimulam o Sirtuína 1. E aí, essa Sirtuína 1, que você precisa ingerir os elementos corretos para isso, portanto, não é comer qualquer coisa, tá? Então, aí você vai gerar um outro estímulo. E aí, você começa o treino com a MPK, com a expressão aumentada, e também com o Sirtuína 1, com a sua expressão aumentada. Então, o que é melhor? Você começar o treino totalmente em jejum, com isso aqui aumentado, em termos de expressão. Ou será que não seria melhor você já começar o seu treino com essas duas coisas aumentadas, em termos de expressão? Melhor você estimular as duas vias. E aí, você precisa casar, né? O jejum, durante, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, o jejum noturno, aí você acorda já com isso aqui aumentado, o próprio exercício vai aumentar isso daqui. E aí, você, antes de treinar, ingeriu algo estratégico para aumentar a Sirtuína 1. E aí, é uma forma de você, na verdade, treinar em jejum, mas não necessariamente totalmente em jejum. E aí é que entra agora aqui, né, mais uma explicaçãozinha. Porque, na verdade, gente, existe o jejum teórico, o jejum prático. O fato de você comer alguma coisinha aqui, né, com polifenóis, ele, qual é a ideia? Você vai comer alguma coisinha, então sim, isso quebra o seu jejum na teoria. Aquela teoria de que pressupõe que o jejum é o quê? Você não se alimentar naquele momento, você não está ingerindo nenhum nutriente. Então, se você ingeriu alguma coisinha que tenha nutriente, sim, teoricamente você quebrou o jejum. Mas, na prática, se você ingerir, por exemplo, um shotzinho com alguns elementos ricos em polifenóis, mas que não são ricos em calorias, não são densamente calóricos, e que não vão gerar um pico de insulina, na prática, é como se você ainda estivesse em jejum. Porque o que vai muito tirar o seu jejum, né, na prática, internamente no seu organismo, é a liberação de insulina. Então, se você ingerir algo específico para isso, de aumentar a Sirtuína, mas sem liberar insulina, você meio que quebrou o jejum na teoria, mas na prática é como se você ainda estivesse em jejum, tá? Se você quiser entender mais sobre essa questão do jejum, o que que quebra o jejum, eu falo disso em um outro vídeo aqui no canal. Você pode conferir esse outro vídeo para você entender mais ainda sobre isso. Mas, basicamente, nesse aqui, o que eu quis dizer é isso. Você pode treinar em jejum, mas não necessariamente totalmente em jejum. Aí agora fica a dúvida, né? Henrique, mas o que que eu poderia comer? Bom, antes, você aí já se inscreveu no canal? Se ainda não, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito Inscrevesse. Inclusive, deixa eu apoiar o quadro aqui, né? Aí você clica no Inscrevesse e do lado tem o sino. Clica no sininho também. E no sininho vai abrir uma pequena janelinha com algumas opções. Aí você seleciona a opção Todas. E a partir disso você vai receber notificação toda vez que eu postar um novo conteúdo por aqui. Lembrando que é importante que o seu celular, nas configurações, esteja habilitado para te enviar as notificações. Isso é muito importante. E aí, bom, eu não vou dar aqui, né, gente, uma receita, uma coisa muito como regra, porque cada caso tem que ser avaliado em uma consulta para que as estratégias sejam montadas. Mas, basicamente, né, nesse cenário do exemplo hipotético aí, de manhãzinha a pessoa poderia consumir um shot matinal. Poderia consumir basicamente isso, né? A característica é ingerir polifenóis específicos, né, que a gente já sabe pela ciência, né, que já tem essa ação direta de aumentar a sirtuína 1. Então, vá ao nutricionista, né, para você ter isso bem prescrito para você. E, basicamente, a característica seria essa, né? Algum alimento, alguma bebida, enfim, que tenha polifenóis, que possa ter a capacidade de aumentar a sirtuína 1, mas que não vai gerar um aumento de liberação de insulina. E aí é isso. Qualquer dúvida que você queira fazer a respeito do assunto, e, obviamente, né, se você gostou do vídeo, se você entendeu, se você achou maravilhoso, comente aqui se você gostou do vídeo. Se você tiver alguma dúvida muito específica, tem que agendar a consulta, tá? Nesse momento, a possibilidade da consulta online, a teleconsulta, está permitida até que haja, né, o fim da pandemia da Covid-19 decretado pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você estiver vendo esse vídeo enquanto a pandemia da Covid-19 estiver ainda existindo, a teleconsulta está sendo possível, você pode entrar em contato comigo para agendar a consulta online para orientações específicas, tá? E, no mais, compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com as informações que foram passadas. Aqui na descrição eu deixo o link, na verdade, alguns links, né? Tem o link do meu curso online, tem o link para você ser membro do clube do meu canal no YouTube. E também agora nós temos o que? Camisetas. O link para você adquirir as camisetas estão aqui embaixo, na descrição. Camisetas que foram criadas para que a gente possa criar, né, uma conexão entre nós aqui, né, do canal. Ou seja, uma comunidade e a camiseta, ou as camisetas, né, porque tem algumas opções lá, são para gerar essa identificação, essa conexão. Vai lá conferir as estampas no link na descrição. E aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui. E se você quiser também, né, sobre assuntos, né, de jejum intermitente, tem uma playlist aqui no canal sobre jejum intermitente e lá vai ter muito mais assuntos sobre o jejum, tá? Agora sim, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho